no Egito e na Grécia Antiga. Claro que as famílias ricas brincavam com bonecas importadas da Europa. Só que as outras famílias também brincavam. As suas avós e as suas mães não deixavam de uma fã das crianças se brincar. Então faziam bonecas no fãs. Era feita de vários tecidos. É fácil de protecionar. Bom, eu vou dizer o nome das bonecas. Apresenta elas para nós. Essa é Lívia, essa é a Radinha, essa é a Nassilha, essa é a Zezé, e essa é a Juta, e essa é a Jujuba que está brincando com a água. E essa é a Jujuba. Bom, todas elas são minhas. Elas estão meio sujinhas porque eu acho que eu vim para até hoje, né? Bom, eu vou falar um pouco sobre casa de minha mãe. Casinha, né? Vem da Alemanha. Na Alemanha tinha vários... É uma cidade que inventa muita coisa, né? Principalmente para as crianças. Eu tenho... Tem vários modelos de casinhas. A minha é de dois andares. Com móveis. A primeira casa de boneca, quem construiu foi o Duque da Bavari. Entregou a sua filha mais velha. Mas depois de alguns anos, a casa pegou fogo. Então, acabou a felicidade dela. E então, essa casa de boneca, ela está meio arriscada por tudo que eu gostei. E eu posso mostrar um modelo de uma foto que eu vi na internet. Que é muito bonita. Porque os olhos vão gostar. Essa casa de boneca, que tem uma sala e uma cozinha. Eu vou contar uma historinha rápida para vocês dessa família aqui. Essas bonecas de pano foi a minha avó que fez com a minha família. Eu, o meu irmãozinho, a minha mãe e o meu pai. Um belo dia. Elisa estava levantando a sua cama. Porque ela dorme até tarde. Se arrumando para ir para um baile gaúcho. Sua mãe pergunta se já terminou de vestir. E ela responde. Não mãe, só falta o sapato. Seu irmãozinho muito preguiçoso não quer acordar. Ela tira o irmãozinho da cama e vai até lá embaixo. Ela perguntou. Ela perguntou. Ela perguntou. Vamos, mãe. Vamos, mãe. Vai ali. E eles foram. Então, ao voltar, chegaram muitos cães. E a mãe, a mãe disse assim. Fernando, quer dormir com a sua irmã? Ele disse sim. Sim, sim. Ele gosta muito de dormir com a sua irmã. Porque de noite ele escuta música gaúchesca até dormir sempre. E seus pais ficaram até as duas horas no momento gostando sobre o baile que foi muito bom. E essa é a historinha. E vou falar um pouco da boneca de abóbora. A boneca de abóbora, essa, eu fiz em junho do ano passado no concurso da região. E ela ainda não apareceu. Bom. Primeiro, tu pega uma abóbora e bota um rosto, um olho com uma canetinha e desenha como toquei. Aí, depois, tu bota um cabelo. E depois as roupinhas. E aí, fica uma linda filha. Minha mãe chama ela de Carol. É dela. Ela ama essa boneca. É da sua mãe. É. Essa boneca, depois que a apodece, ou qualquer outra apodece, vai em busca, a minha mãe vai em busca, qualquer pessoa em busca, em busca de uma abóbora nova pra fazer uma filha mais linda do que a outra. Minha avó me contou, eu fiz uma entrevista com a minha avó, que aí já vai voltar pra boneca de pano. Que entrevista que a minha avó brincava com a minha avó todos os dias. Ela disse que não se cansava. Ela brincava com boneca de pano, casa de boneca. Minha avó Alba, essa ali é sua avózinha? É. Ela me contou que ela brincava muito com boneca. Já a avó Alba contou que as casas de bonecas, naquela época, eram feitas de caixotes de frutas. E assim elas brincavam quando eram crianças. 5 minutinhos. Ainda tem. Vai sim. Exatamente. Pode comprar. Essa bonequinha aqui foi a minha mãe que fez. É uma bonequinha de lua. De lua. Ela fez. E a minha avó fez o vestidinho, o olho e a boquinha. Minha mãe fez as traças e o caminho. Que eu vou entregar para as pessoas quando foram me visitar. E para vocês, eu ia entregar aqui, que é um peão batendo, uma sacolinha de doce de pelota. Sim. Essa de pelota. E, escuta, tu não gostar de pegar a boneca de abóbora? Trazem ela um pouquinho. A dona Fima quer ver a boneca de abóbora da sua mãe. Eu quero pegar essa para a filha. Ela é redondinha para parecer uma. Deixa eu pegar um pouquinho. Toda gente quer fazer uma boneca de abóbora. A gente tem que ter algum cuidado especial para escolher a abóbora. Eu posso pegar qualquer um. Pode pegar uma que não esteja tão machucada. Porque aí demora um pouco para... Mas e o formato dela eu tenho que cuidar também? Não. Porque esse é um formato que está bom. Esse é um braço. Ela tem um formato que parece um bebezinho. Essa aí é a abóbora branca. Muito gostosa. É. Você está um pouquinho machucadinha, né? Mas você também quiser pegar a tua boneca e fazer um quebezinho. Não. É verdade. Tem que cuidar. É muito bom. É. Só que tem que cuidar também. Que por causa do tamanho não pode ser muito grande. Porque senão é difícil. Por isso que eu te perguntei. Pode ser muito grande. É, por causa que senão é difícil agarrar e brincar. É pesada. É. Já essa, ela tem um formato redondinho e ela é menos pesada do que as outras. Para parecer um bebê de verdade. Muito bem. É muito bom. E aquele que eu dei para o chá. É. Aquele ali no chão. Não. É, o reparto dele. Os olhinhos e o seu fã. Muito bem. Muito bom. Elisa Silveira Teixeira, né? Super. Obrigada. Obrigada.